Eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, que você mande no seu grupo do WhatsApp, que você coloque no seu Instagram, que de alguma forma você mande essa mensagem pra alguém. E eu quero ler o Salmos 23 pra você. Salmos 23 O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me fez deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma. Me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Nós acreditamos nessa palavra. Nós confiamos no poder de Deus. E é Ele que nos conduzirá pra águas tranquilas. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Pai Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por nos dar uma nova oportunidade de viver a Tua história. Viver as Tuas promessas. Que o Seu propósito seja realizado através da nossa força, da nossa energia. Pai, que o Senhor possa limpar o coração de cada um que veio hoje aflito, angustiado, preocupado. Que essa oração sirva pra trazer paz onde só havia perturbação. Nesse momento a tempestade, ela tá se acalmando na sua vida. Nesse momento eu posso te falar com total certeza o Deus de Israel está com você. E eu vou estar sempre aqui orando junto pra que você possa crescer em graça, sabedoria e espírito. Não esquece de deixar nos comentários o nome, o seu nome, o nome da sua família, das pessoas que você ama. isso aqui não é sobre mim, mas é sobre nós. E eu tenho certeza, certeza absoluta que Deus ouviu a Tua oração. Deus ouviu a Tua oração. Deus ouviu a Tua que eu prefere são... se nurses